E aí amigos e irmãos do AFM, opinião, fé e moto, pastor Rubem da POP, a POP tá aqui ó, tá no estaleiro, tô aqui na minha oficina, pela misericórdia e graça do Senhor. Então qual o motivo de estar fazendo esse vídeo? Eu recebi agora há pouco no WhatsApp, um irmão que chegou lá no Atacama na sua POP e ele começa o vídeo, o áudio dizendo olha aí, olha aí, olha aí, quem disse que eu não chegava, olha aí pra quem disse que não dava, ah, com a domina, assim, tô parafraseando, e eu estou aqui, estou aqui no deserto do Atacama. E eu comentei e parabenizei o irmão, porque às vezes, irmãos, podem ocorrer dois problemas aí conosco, né? E o que roda de POP, também, como muitos outros, eu vou jogar um cara já de, foi 54 anos agora, 41 anos na estrada, e claro que eu dei a prioridade primeiro pra, desde 13 anos que eu rodo de moto, minha primeira moto foi uma XZ linha. E uma coisa interessante, irmãos, é que nesse tempo, eu tive que parar um tempo, um pouco, tenho três filhos, tive que educá-los, todos formados, casados, e aí eles foram cuidar das suas vidas e dos seus casamentos. E agora eu tô com mais tempo pra rodar, mais tempo entre aspas, porque tenho uma esposa, né? Tem uma igreja na qual eu sou pastor há 16 anos, na minha igreja, há 20 anos como pastor ordenado, mas com o Junto eu tô dando uns 25 anos, 30 anos de fé em Jesus Cristo, né? Reconheço priamente que sem ele nada eu posso fazer, mas eu queria dar uma dica para os mais jovens, e para os mais velhos da minha idade, assim, e que a gente nunca venha se exaltar, porque fez um grande feito. E a nossa competição, ela tem que ser conosco mesmo, nós temos que nos desafiar cada dia a fazer melhor, a ir mais longe, a amar mais as pessoas, porque na estrada nós vemos duas coisas apenas, priorizar duas coisas, pessoas e paisagens. As paisagens nós guardamos no coração e as pessoas também. E aí fortalecemos amizades e aí fazemos novas amizades e a estrada é isso, sempre está pronta para momentos e desafios incríveis. Mas eu quero dizer para vocês que a cilindrada é o que menos importa, o que mais importa é a pessoa. Por que, pastor? Porque eu posso ser um cara arrogante andando numa moto com 49 cilindradas, ou posso ser um cara humilde e simples rodando numa BMW 1250, numa moto com 2.000 cilindradas e fazer uma super moto com mais cilindradas. Não vai ser a moto, não vai ser a roupa, não vai ser o estado que eu moro, nem o sobrenome da minha família que vai definir quem eu sou. Na realidade, na caminhada da vida, nós vamos demonstrando quem somos todos os dias nos nossos relacionamentos, seja ele na estrada, seja fora da estrada. Quanto à moto, parabéns à turma aí que está rodando em moto pequena. Eu louvo a Deus pelo privilégio de rodar numa moto pequena. Eu louvo a Deus por esse privilégio de poder rodar em motos maiores. Já estive no Atacama também, mas tudo eu estive lá foi em 250. E pretendo ir um dia aí na Braba, não só no Atacama, eu vou até Porto William, lá no Chile, depois do Chuaia, a última cidade do mundo, na realidade. E quero subir todo o sul do Chile até a Mão do Deserto. Por quê? Porque da Mão do Deserto até o Acre, no caso, a costa do Chile, uma parte ali do sul do Peru e depois eu subi para o Acre, Bolívia e enfim. Mas o que eu quero dizer, as motos, elas não têm vida. Elas não têm vida em si. Elas são máquinas, máquinas frias. Como está aqui a minha Braba, ó. Máquinas frias, entendeu? Que são acionadas através, no caso da minha, o pedal. Tem moto pop já aí com partida elétrica. Tem que dizer com partida elétrica. Tem que dizer a partida a moto sai e você leva ela para os seus sonhos. Na realidade, nós é quem levamos as nossas motos para os nossos sonhos. Não são as nossas motos que conduzem os nossos sonhos. Somos nós que conduzimos as motos em busca da realização dos nossos sonhos. Então, quando nós chegamos no Motofest, quando nós encontramos irmãos, nós não vemos as motos se cumprimentar. Eu nunca vi em um Motofest, eu nunca vi em nenhum local as motos se confraternizarem, baterem papo, contarem história, falarem dos perrengues. Quem faz isso são as pessoas, são os motociclistas. Então, deflite sobre isso. A moto é importante para as nossas viagens. Mas o que importa é estar aqui no seu coração, no seu sonho. E ela vai lhe levar ou não. Vai depender da sua atitude, vai depender da sua dedicação. Então, tem uma historiezinha legal, como eu conto sempre. Eu estava lá na cidade de Placa, no Pará. Abatei a moto lá na época. O gasolina da Paríba era R$4,9. Lá eu abatei a R$6,19, foi isso. E saí ali de Placa, no Peru, no Pará, na BR-230. E lá fica placas. A única cidade que eu vi que não tinha uma placa dizendo que o nome da cidade é Placa. E quando eu saí, fui embora e daqui a pouco vai crescendo aquela motão de uma BMW preta do meu amigo Carlinhos, aí do Pará, em Castanhal, Belém, essa região aí. E sabe o que acontece, irmão? Se aquela moto vinha crescendo, crescendo, e Carlinhos passou filmando, parou lá na frente, eu parei, ele desceu e a gente se comprometeu, e fez isso como muito amigo. E ele disse, mas rapaz, eu pensava que eu estava bafando aqui na A3, na Amazônica, na minha BMW, enquanto um cara da Paraíba, numa Pop 110, sem nenhuma mudança, sem nada. E eu disse, que besteira, Carlinhos, a tua moto é excelente. Porque existe, e depois a gente se encontrou lá em Itaituba, e jantamos juntos, e fiz aquela amizade. Depois ele veio aqui na Paraíba, aqui em casa com o Dias, com o Dozo. Depois eu encontrei ele na Bahia, e sempre fica a história. Eu disse a ele, não importa o tamanho da moto, não importa a cilindrada, o que importa é o piloto, o que importa é o motorista, é a pessoa. Porque nessa vida, irmão, nós temos que fazer três coisas, três coisas apenas. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas o que é que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão apenas adorando as coisas, né? Adorando as coisas e usando as pessoas. Olha, ali está minhas amigas ali, Charlotte e ele. Eu estou na oficina, elas estão comigo. Então, irmãos, faça isso. Adore a Deus. Preste o culto racional com entendimento a esse Deus maravilhoso, que é aquele sustento, aquele da condição financeira, de ter dinheiro para viajar, é que ele dá condições de levantar de amanhã e granjear o pão. É o Deus que é o único digno de honra, glórias, louvores e exaltação. É Jesus Cristo, o Senhor, Criador e Sustentador da Terra e de tudo que nele há. Então, reflita sobre isso. Amem as pessoas. Ah, paixão, mas tem alguém que eu não gosto, eu não vou, não tem problema. O importante é, eu tenho pessoas que não gostam de muita gente, mas não tem problema. Pode ser que você sinta pelas pessoas. Mas os meus inimigos, eu tenho inimigos. Jesus disse que pelos inimigos nós temos que orar. E se encontrar um inimigo em uma situação difícil, naquela época de Israel, se encontrar ele com o seu jumento caído por causa da carga, levanta e ajuda o teu inimigo. No nosso caso, se encontrar um inimigo na estrada, ele teve a quebra da moto, bota a gasolina na moto dele, empurra a moto, socorre ele. Não precisa estar abraçando, beijando, mas precisa socorrer, porque isso é amar as pessoas. E quem é o meu próximo, pastor? São todas aquelas pessoas que estão ao meu alcance, das minhas orações, ao alcance das minhas orações, da minha ajuda, da minha compreensão, e que eu não venha fazer a acepção de pessoas, como as pessoas fazem. Então é isso. É isso. Guardem isso no coração, essa breve reflexão. Surgiu aqui agora de manhã, estou colocando a Brava, para fazer uns ajustes nela aí. Vamos viajar? Se Deus permitir, iremos rodar em cinco estados aí, daqui a 15 dias. Se Deus permitir, vamos aqui rodar no Nordeste, estamos fazendo um fazedor de chuva, e essa é a pegada. Mas nunca esqueça, o importante não é a moto, é o piloto, é o motociclista. Por isso que eu digo, os três tipos de motociclistas que tem na Terra, os felizes, os quase felizes, e os normais. Isso é meu conceito, é brincadeira minha, mas eu fico chateado. Os felizes eram de pop, os quase felizes, de moto até 160. E os normais, são todos os demais. Deus abençoe, que a bondade, a misericórdia do Senhor, seja a abundância da sua vida, a sua família. E você, meu amado irmão, sobre o seu corpo, essa é a pegada. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o teu like, comenta, compartilha, e vamos avançar. Em breve estaremos no sul, vamos para Marabá, vai a 153. Estamos juntos na pegada, e que Deus abençoe a todos. E minhas meninas estão aqui, está querendo aprender na oficina, Xalota, e aí Xalota, e aí Xalota, e aí, e aí de pai. É isso irmãos, valeu, um abraço, essa é a pegada, cavalo doido. Essa é a pegada, que a bondade é a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família, e a sua vida, e vamos para frente. Ajude o nosso canal, dê o like, compartilhe, e deixe o seu comentário. Só o vento e me leva, sem dizer para onde.